Eu fui no Tororó beber água, não achei Achei bela morena que no Tororó deixei Aproveita minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Oh Maria, oh Mariazinha, entra nessa roda ou dançará Sozinha, sozinha, eu não danço nem de dançar Tenho o João para ser meu mar Fui a fonte do Tororó beber água, não achei Achei bela morena que no Tororó deixei Aproveita minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Oh Belinha, oh Belinhazinha, entra nessa roda ou ficará Sozinha, sozinha, eu não fico nem de ficar Eu tenho Pedro para ser meu par Oh Belinha, oh Belinha, entra nessa roda ou ficará Oh Belinha, oh Belinha, entra nessa roda ou ficará